E foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial de Campinas a lei sancionada pelo prefeito Dário Saad com novas regras e multas para proprietários e frequentadores de festas clandestinas durante a pandemia. Assunto para Rose Guglielminete que já está aqui. Multa pesada, Rose. Boa noite. Boa noite, Senna. Boa noite a todos. Olha, a multa é pesada e o objetivo é ver se coloca um cabreço nesse povo que está solto nessas festas durante a pandemia, né? A multa é para quem organiza os eventos e para quem aluga o imóvel vai ser de 18.900 reais. Então é uma multa bem salgada. Por quê? Porque a prefeitura está tentando ver se consegue limitar ou impedir que as pessoas se reúnam durante a pandemia que a gente sabe que quando tem essa aglomeração de pessoas é um terreno fértil para a disseminação da doença. Só nesse final de semana a GM de Campinas acabou com uma festa no Parque Itajaí que estavam reunidas 200 pessoas. Na verdade era um bar que fechou uma rua e estava fazendo um evento ali com 200 pessoas. Na semana passada a prefeitura também, ela desfez, acabou com várias festas, sendo que numa das festas a GM e a PM foram recebidas por pessoas com garrafas de bebidas e pedras. Aí ali houve um confronto no sentido de que a polícia teve que usar armas não letais para poder dispersar esse pessoal. Então essa lei foi aprovada pela Câmara em abril quando a gente estava num número de casos muito grandes aqui em Campinas, quando nós chegamos a ter mais de 200 pessoas na fila de espera porque estavam doentes com coronavírus e a prefeitura, a vereadora Débora Palermo propôs essa lei que impõe essas multas pesadas para o proprietário, para o organizador da festa e também para quem estiver na festa. Quem estiver na festa vai pagar uma multa de R$ 1.300. Agora qual é o problema, Sena? Tudo isso vai depender de fiscalização da prefeitura. E a gente sabe que a prefeitura não consegue fiscalizar esse monte de eventos que se tem pela cidade e se não tiver a fiscalização não tem a punição. De qualquer forma, só o fato de você já ter uma lei em Campinas que vai punir esse infrator e que vai mexer no bolso dele vai pelo menos, por exemplo, fazer com que aquele sujeito que é o dono da chácara, principalmente que essas festas acontecem em chácara, esse sujeito vai pensar duas vezes, porque ele pode ganhar aí uns R$ 5.000 para alugar no sábado para uma festa, mas ele pode receber uma multa três vezes mais do que ele vai alugar. Então isso pode ser um impeditivo para poder ter essas festas. E essa lei só vai valer durante a pandemia do coronavírus, Sena. É verdade, é uma boa, viu? Acho que pode dar certo. Quer dizer, a prefeitura fazer a fiscalização por amostragem, né? Não vai fiscalizar o município inteiro, mas se pegar um aqui, outro acolá e pagar esses R$ 18.000 aí, acho que dá para assustar a galera. Obrigado, Rosi. Obrigada a você, tchau. Boa noite a você.